E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo de hoje estamos aqui novamente em Dragon Ball Fighters E hoje galera, vamos jogar aqui mais algumas partidas ranqueadas online aí E dessa vez o time de hoje vai ser um time temático aí do Torno do Poder Aproveitando aí que a Kefra foi lançada, vou colocar o Goku Blue e o Jiren juntos pra fazer um time temático, né? E se vocês tiverem interesse, também até dê sugestões depois pra utilizar outros times temáticos e tal Pra jogar partidas online e tal, bem interessante, então bora aqui pra algumas ranqueadas E vamos ver no que vai dar hoje Bom, bora aí com a grande luta aí O cara tá usando o Cell, o Gohan e o Yantia, vamos lá Até não falei pra vocês pessoal, mas agora eu consegui aumentar pro ranque demônio Então a gente agora tá vendo uma galera que é bem mais competitiva Então eu tô até um pouco com medo aí de perder, eu acho que eu posso cair muito fácil, né? Mas vamos lá Beleza Então vamos lá Até que não tá muito lagado, só um pouquinho Beleza Nossa, eu bobei Apertei um Light a mais Meu, bobei Ah, esse loop do céu Nossa Ok, o loop Maluco Ah, eu fiz errado Não era pra ter feito level 3 Tudo bem, agora já foi Mas nossa, que doideira Só Foi muita sorte que eu fiz aí Beleza Ah, meu Deus Tá recuando muito Ah, perdi Pior que aqui é a Flamengo que não sabia jogar direito, né? De um certo modo Jogou com o Blow, só sei jogar o básico Ah Eu não uso muito esse Reflect Ah Pelo menos Pelo menos eu consegui tirar o céu daí Tô preocupado desse Gohan Esse Gohan me aparenta ser Perigoso Já lotei Enfrentei diversos Gohans aí Muito bons Mas na época da Season 1 Que Opa Ah, eu errei Era pra ter Ah Nossa Que bobeira minha Tinha que ia dar certo, mas Hum Level 3 Tinha que ele ia fazer Level 1 Depois level 3 Pior que se eu trocar pro Jiren Oh, meu Deus Nossa Essa Essa eu tô jogando muito mal Tô jogando muito mal Bora lá, Jirenzão O Jiren Lembra que O Jiren faz É um personagem que eu não jogo há um bom tempo Pra online Nossa Eu tô precisando de muito Muito light E aí eu faço Acabo fazendo o combo automático Hum Level 3 Não Aê Não Não Ah Tá Apertei light demais Pelo menos isso aí deu Ajudou, né Agora vão enfrentar o Deuziante O Deuziante é mais perigoso ainda Ah Nossa Eu demorei Ok Ótimo Aproveitar e causar o máximo de dano possível Eu acho que ele vai fazer O Spark Se ele fizer Eu vou até esperar Ah não Eu devia ter usado Reflect Boa Opa Nossa Comecei bobeando muito Mas consegui dar uma boa virada pro final Uh Essa foi Essa foi tensa Mas eu bobei muito Bobei demais aí Vamos lá Se ele só se topa uma revanche Aê Bora Vamos ver se eu cometo menos vacilos Comecei muito bem Muito bem Muito bem Nossa Nossa Bobei muito Aê Saber que ele ia bobear Ótimo Agora peguei Aê Agora sim Agora sim Beleza Tá fugindo bastante Acabei acertando A assistência Eu percebi que sim Eu tô fazendo muito Dragon Rush Mas ele não aproveita Pra me punir Esse exagero que eu faço Tá É Fazer o combo automático mesmo Não fiquei na confiança De fazer o combo Avançado Base Combo Estendido Base Opa Opa Ah Beleza Acho que Eu acho que mata Matou Bora aí A luta do mangá Do DBS Podia ter só o Gohan Com a cor 2 Que tem o traje Do Gohan Do Do Da versão Da saga do céu Ah Beleza Não Nossa Não pegou Boa Boa Fiquei confuso Na hora A gente não sabia O que ele ia Eu achei que ele ia fazer Um ataque Agachado Ele tem uma defesa boa Esse aí Ah Caramba Realmente tá difícil Ele defende bastante Usar os counters Do Aí Ótimo Nossa Deu um ótimo dano Beleza Hum Acho que já sei o que eu vou fazer Se ele Se ele acabar usando Mazinco Ou Kamer Eu vou usar o Ah não deu Eu bobei muito agora Eu acho que agora Eu vou perder Aham Perdi Tá Isso aí foi Aê Beleza Sparking me salvou Por mais um pouquinho Pelo menos o Sparking Mais o Limit Break Super Power Dá um Aê Ok O problema é que o Sparking Tá acabando E o Gohan Ele ainda tem o Sparking Então Pelo menos eu tenho o Limit Break Super Power Ah Oh Oh meu Deus Esse Esse dedo maluco meu Aqui só no Light Ah era pra ter feito Não Ah Era pra ter Agachado Boa Eu vou bem Beleza Então Bora pra mais um Bora Empatou então Bora desempatar Com a última aqui Só vamos Realmente preciso Ver melhor Os meus vacilos O problema é que ele realmente É um cara que defende bastante Ele recua Aí Ele recua muito E aí Ele pega as Brechas que eu tenho Pra atacar Só acho engraçado Que assim Vocês podem ver Que eu vacilo muito Com Quando envolve Ah Não pegou Quando envolve muito Dragon Rush Eu acabo fazendo até demais Caramba É muito chato esse céu Realmente Esse aí já Manja mais do que eu É como eu falei Eu tô bem Tô até um pouco Enfeujado E eu cometo Muito vacilo Aí Beleza Boa Nossa Boa Boa Acho que eu devia ter tentado Ter atacado Com overhead Não com Nossa Ok Ah Ah Não pegou Não Ah Eu acho Se ele fizer Algum combo Meu Deus Caramba Eu tô vacilando muito Essa partida Essa aqui Realmente Tá bem difícil Meu Deus Ah Caramba Isso aí Joga bem Ah Acho que ia dar pra atacar Isso aqui Acho que realmente Nossa Tá Agora Realmente Joguei muito mal Realmente Essa parte foi Meio tensa Estou bem nervoso Agora Estou cometendo Erros Até demais Eu acho que Topou mais uma Vai Por mais que eu esteja Perdendo Bora lá Bora pra última Agora é a última mesmo Não O Nerf O que eu ia fazer Era pra ter chamado Assistência Apertei Demais O botão Da assistência Ah Agora Eu sabia que ele ia Tentar Ah Não Beleza Hum Não esperava Que ele ia fazer Um level 3 Aê Esse aqui Esse O Aê O down Heavy Down Heavy Não É o Down Special Do Jiren É diferente É um Counter Mas funciona como um Down Heavy É bem interessante Oh Meu Deus Grande Deus Yanja Aê Ótimo Achei Será que pega Não Atrasei muito Mas como ele não esperava A defesa Hum Boa Tem que tirar esse Gohan Opa Dropou o coma Boa Boa Opa Opa Nossa Não sabia que tinha esse alcance Todo Beleza Nossa Nossa O Jiren Parece jogando O Yancha Pra fora Aê Foi bom Porque agora Ele gastou Sparking E o Sparking Ele tá mais fraco Do que se ele ativasse Só com o Yancha Beleza Ah Eu errei Beleza Não Vou Eu acho que ele faz aquela combinação De level Com o level 3 Que o Yancha tem Que eu gosto bastante Ah não Foi direto pro level 3 Talvez é pra economizar As barras Eu acho que eu vou tentar fazer Tentar finalizar com o level Ah Ele ia tentar tipo Levantar e usar o level 3 Mas não deu Só que Eu não posso cometer Erros Agora ele tá bem ofensivo Agora foi level 3 mesmo Agora foi proposital Uh É 2x2 2x2 Mas Essa partida Eu cometi Bastante Bastante Erros Vacilos Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Pô Quando o cara cortou A animação de vitória Mas enfim pessoal Basicamente é isso Valeu E não esqueça Depois de comentar Qual Outro time Vocês querem que eu faça Temático Além do que eu fiz agora Do meu poder Mas é isso galera Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo